Descobri que nada é perfeito Cedo ouvi, tudo não terás Vou entender, não já nasci feito Minha mão no fogo não verá Todo mundo tem um pouco Todo mundo tem um pouco Se foi dado, não se olhe os dentes Minhas notas podem nos guiar Joram pelo leite derramado Julgam pela capa por julgar Diga com quem você anda Diga com quem você anda Diga com quem você anda Com quem você anda Você anda, anda Sem ser visto como vão lembrar Quem por ferro fere e sempre sai ferido Um da caça, um do caçador Oficina do diabo clara existir Diga com quem você anda Devagar se pode chegar longe Presta alguém, vai se machucar Pura inveja, olho corto Pura inveja, olho corto Pura inveja, olho corto Inveja, olho corto Olho corto Cordo Sem ser visto como vão lembrar Quem por ferro fere e sempre sai ferido Um da caça, outro do caçador Oficina do diabo clara existir Sem ser visto como vão lembrar Sem ser visto como vão lembrar Tempo, ferro fere e sempre sai ferido Um da caça, outro do caçador Oficina do diabo clara existir